Música O presidente Michel Temer convocou reunião de emergência no Palácio da Alvorada neste domingo para avaliar a situação em Pacaraima, município de Roraima e que faz fronteira com a Venezuela. No final de semana foram registrados atos de violência e destruição a acampamentos de imigrantes venezuelanos em Roraima que teriam sido uma resposta a um assalto envolvendo um comerciante local. Para cessar os conflitos e aumentar a segurança na região, o Ministério da Segurança Pública anunciou o envio de efetivo extra de 60 homens da Força Nacional para a cidade onde as equipes já desenvolvem operações de apoio à Polícia Federal. Outra medida será o envio de 36 voluntários da área de saúde para atendimento aos imigrantes e também a determinação de construir um abrigo de transição em Roraima, entre Boa Vista e Pacaraima para atender os venezuelanos que esperam ser transferidos para outros estados. Desde o começo da crise migratória, autoridades federais e o próprio presidente Michel Temer têm visitado o estado de Roraima. O governo federal também adotou medidas que somam mais de 200 milhões de reais como o ordenamento da fronteira, construção de 10 abrigos temporários, além do processo de interiorização, ou seja, a transferência dos imigrantes venezuelanos para outros estados brasileiros. Participaram da reunião com o presidente Temer, os ministros da Segurança Pública, Raul Jugman, da Defesa, General Joaquim Silva Eluna, do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigoia, da Educação, Rosiel Soares, de Minas e Energia, Moreira Franco e o secretário-geral das Relações Exteriores, Marcos Galvão. De Brasília, Pablo Mundim.